Pecadores redimidos com o sangue do Senhor Atendei, olhai se existe dor igual a minha dor Atendei, olhai se existe dor igual a minha dor Dolorosa, aguda espada, transpassou meu coração Quando a morte do meu filho me predisse Simeão Quando a morte do meu filho me predisse Simeão Junto ao filho para o Egito Eu fugi com dor atrás Quando Herodes o buscava Para dá-lo ao vivo ao gós Quando Herodes o buscava Para dá-lo ao vivo ao gós Quem dirá meu sentimento Desolada me encontrei Vendo o filho perdido Por três dias o busquei Que martírio na minha alma Encontrando meu Jesus No caminho do Calvário Arquejando sob a cruz No caminho do Calvário Arquejando sob a cruz Mas ó céus, ó terra verde Dor maior não pode haver Vendo a morte do meu filho Foi milagre eu não morrer Vendo a morte do meu amor Contemplai meu sofrimento Minha angústia ao pé da cruz Pela lança transpassado Vi meu filho, meu Jesus Pela lança transpassado Vi meu filho, meu Jesus Ó que dor mais cruciante Que suprema solidão Ao levarem-no ao sepulcro Invadiu meu coração Ao levarem-no ao sepulcro Invadiu meu coração